Para os amantes de boa música e arte, o Flash tem uma boa notícia. Viemos fazer uma visita à Casa da Música, que com certeza é um projeto que vocês vão gostar. Fique atento à nossa reportagem. O meu coração, baby, te dei, porque a ti eu acreditei, me entreguei, tu entraste no meu peito, juro a ti eu confiei. Com esse projeto, nós estamos agora um ano, e a ideia é dar oportunidade para todas as pessoas para estudar. Esperamos que as pessoas vão aproveitar esse espaço que tem muito para oferecer. Por mais que troque de nota, somente os agudos é que vão trocar de nota. É que entram depois do compasso da tecla aqui. O que o professor Brauli tem a dizer sobre a escola ou a Casa da Música? O que eu tenho a dizer é que veio mesmo a calhar na lei. Está muito bem imposta aqui, porque ela ajuda a desenvolver a arte que tem dentro de cada aluno que por aqui passa na Casa da Música. Esse é um projeto muito bom. Eu acho que vale a pena dar educação musical aos nossos meninos. A música tem um poder de transformação na vida das pessoas. Eu acho que só é benéfico para o país, Angola, que existam mais escolas e mais espaços culturais como esse. Porque para além de ser uma escola, é que a gente treina para que o artista seja uma família. Sabe mais ou menos quantos alunos tem aqui na escola? Temos agora mais ou menos como 50. Queremos mesmo mais alunos capaz de chegar para aproveitar o espaço com todos os equipamentos, com os professores profissionais que tem aqui e com o nosso apoio moral. Quais são os principais requisitos para as pessoas inscreverem-se aqui na escola? Pessoas de 17 anos até 100, 120 também vão receber. Vamos receber com um grande abraço. Abraço é mesmo para todas as idades de sete anos e para todas as pessoas que amam a música. O que é que tu fez vir para a Casa da Música? Sempre gostei de música e precisava exteriorizar o que estava dentro de mim. De que forma tem ajudado para o teu desenvolvimento em relação à música? A escola da música tem me ajudado muito porque antes eu só cantava, mas agora com as aulas que eu tenho tido, está a me ajudar a ter mais metas. Porque antes tinha problema no volume da voz. Começava já a tacar a música com um tom muito alto, mas agora já sei que tenho que começar baixo e depois subir nas calmas. Será que podíamos ouvir a voz do Mário? Ninguém sabe o dia do amanhã, se vai ser de felicidade ou se vai ser de desespero. Quero te deixar saber antes, se você não me vê mais mais, que eu te amo muito, porque você é o mais precioso que eu tenho na minha vida. Como é que tu vês as aulas dos professores? A atenção, o carinho, a dedicação? Tem sido muito, muito boas. Só tenho a agradecer a paciência, a dedicação dos professores, a toda a direção da Casa da Música. Considero a Casa da Música como o meu guia na carreira que eu pretendo seguir, claro. Música? Música, sim. Como é que vêm parar aqui na Casa da Música? Eu recebi uma solicitação do diretor Giora, dado o projeto que a fundação tem, de contribuirmos para que apareçam mais músicos no mercado, e que é necessário formar. Então, ele solicitou-me no sentido de dar aulas de bateria. E aqui é assim que eu vim parar. Música, sim. Esse projeto é um daqueles projetos que nós sempre sonhamos fazer. Então, quando os outros fazem, nós temos a oportunidade de fazer parte, ajudar as pessoas a compreender o que é música, aquelas pessoas que têm o desejo de fazer música, mas não conseguem evoluir, não têm ferramentas próprias. Então, tem esse tipo de projetos próprios para isso, para que daqui a uns anos as pessoas tenham uma educação musical, as pessoas tenham mais sensibilidade. Música, sim. Deixo a mensagem para que mais pessoas passam por aqui para a Casa Música e consultem, que nós temos aqui muita coisa boa para descarregar, no bom sentido. Vamos lá! Um, dois, três, quatro! Música, sim. Música, sim.